Isso aí, bem 140 depois de canto do Bonitice, sentindo Itaueiras, Floriano, melhorou bastante pra cá, o anel viário parece, parece que caiu com um meteoro, 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 meteoro 8.17, a gente veio pra cá, esse trecho aqui a gente rodou toda noite Tem um carrinho pequeno assim, dá pra gente ir de volta, mas sem carreta não dá, tem que esperar Pesinha 140, sentindo Tanto doidinha da pente aí Essa primeira fechadinha Vou botar a temperatura, tá uns 26 graus né? Prepare-se para a bandeira direita a 800 metros Ele quer que eu volte porque ele é só 40 quilômetros São 40 quilômetros a mesmo né, por lá Então ele vai querer, quem não conhece o trecho, mete a cara e vai Tem bola aí Lá que voltou lá, que pegou lá 200 quilômetros na BRZ20 de terra Agora já tá mais sem faz isso O cara da pousada falou, rapaz, se é doido se fosse eu tinha voltado Falei, não, tá ok, tem nove dias pra trabalhar A gente ia reconhecer né, vai ser o lugar, é férias Agora o que ferrou mesmo, foi porque o carro ficou De repente teve tudo lá O problema foi o carro ter quebrado O carro quebrou, o carro disse, dá pra pôr lá não veio Muito quente ali e tal Foi quando morria O carro parece que tava atolado dentro da areia Se fosse pelo menos terra, barra, cintura Não dá mais areia, não A areia é o caso da presa Mas não é nada Vem se virando e botar uma colher Era a terceira no passo Abre um pouquinho aqui pra gente pegar Abre um pouquinho aqui pra gente pegar Tá gravado pra gente pra gente pegar Meu Deus do céu Parece panela de pressão, aquele vapor Vixe Meu Deus do céu Eita misericórdia Já tô com esses meus calor É Já tô com esses meus calores Já tô com esses meus calores A noite me deu Os meus calores Tinha parado Mas eles queriam Eles queriam Eles precisam de tomar Um remédio Essa pandemia é perigosa Esse remédio é muito caro Esse remédio é muito caro E só dura 30 dias Amém A todos A pôr A pôr A pôr A pôr A pôr